Daniel Mastral, revelações chocantes que estão sendo ignoradas. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs! A palavra de Deus nos diz em Provérbios 2,6 Porque o Senhor dá a sabedoria Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui E deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este Por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Hoje abordaremos um tema que tem gerado muita polêmica e curiosidade Mas que poucos estão discutindo com a devida atenção O caso Daniel Mastral Para aqueles que não estão familiarizados Daniel Mastral é um ex-satanista convertido ao cristianismo Ele é autor de diversos livros que detalham suas experiências e a batalha espiritual que enfrentou Mas por que ninguém está falando disso? O que está sendo ocultado ou ignorado no relato de Daniel Mastral? Vamos explorar essas questões com profundidade Analisando não apenas seu testemunho Mas também os aspectos bíblicos e espirituais que envolvem sua história Há muitos detalhes que precisam ser esclarecidos e compreendidos Especialmente em um mundo onde a batalha espiritual é uma realidade constante Daniel Mastral tem falado sobre as práticas ocultas As armadilhas do inimigo E como o poder de Deus pode libertar qualquer pessoa das garras do mal Sua história é um poderoso lembrete de que por mais sombria que possa parecer a situação A luz de Cristo sempre prevalece No entanto, há uma série de controvérsias e detalhes que precisam ser discutidos abertamente Para que possamos entender plenamente o que está em jogo Vamos falar sobre as revelações que Daniel Mastral trouxe à luz O impacto dessas revelações na comunidade cristã E como elas podem influenciar nossa própria caminhada de fé Vamos questionar por que certos aspectos de sua história estão sendo ignorados ou subestimados E o que isso significa para nós, como crentes, que buscamos viver de acordo com a vontade de Deus Portanto, prepare-se para uma análise detalhada e esclarecedora sobre o caso Daniel Mastral Vamos juntos desvendar as verdades ocultas e fortalecer nossa fé Lembrando sempre que o Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida De quem me recearei? Salmos 27, 1 O escritor Daniel Mastral ganhou notoriedade no meio cristão Por seu envolvimento com o satanismo Narrado em sua série de livros Filho do Fogo Neles, ele conta sua própria história desde a infância Afirmando ser filho de um dos políticos mais influentes E também um dos maiores satanistas do Brasil Ele relata sua iniciação no ocultismo Até o momento em que decidiu abandonar a fé em Satanás Antes de discutirmos a trágica morte de Mastral É importante conhecer um pouco mais sobre sua trajetória Para que você compreenda melhor O que tem sido divulgado na internet nos últimos dias A respeito desse assunto Na adolescência, entre 14 e 15 anos Daniel Mastral começou a buscar religião Era nos anos 1980 E ele gostava de rock Usava roupas pretas e tinha cabelos longos Chegou a frequentar algumas igrejas evangélicas Mas os olhares preconceituosos o afastaram Um dia, ele ouviu falar de uma igreja satânica Em São Francisco, nos Estados Unidos E pediu para participar dessa religião A resposta inicial foi negativa Pois apenas os escolhidos podiam participar Após algum tempo Para sua surpresa Uma pessoa da igreja satânica O abordou em uma biblioteca Dizendo que ele havia sido escolhido Para se juntar ao grupo ocultista A partir desse momento Mastral começou a participar de rituais satânicos E entregou sua vida a Satanás Sentindo-se excluído E enfrentando problemas familiares Encontrou no grupo ocultista Um refúgio Além da promessa de prosperidade e poder Com o passar dos anos Daniel Mastral ganhou mais poder Dentro do satanismo Realizando magias e trabalhos Para prejudicar outras pessoas Contudo, ao ser confrontado Com a missão de sacrificar uma criança Ele se recusou Sentindo-se incapaz de cumprir tal tarefa Isso marcou um ponto de virada em sua vida Ele começou a namorar uma menina evangélica Que descobriu seus livros sobre satanismo E contou ao pastor da igreja Em resposta Mastral tentou realizar um trabalho Para matar o pastor E sofreu um acidente de carro Mas sobreviveu Assustado Pois nunca havia falhado antes Mastral encontrou o pastor Que orou por ele Resultando numa grande batalha espiritual E ao final Mastral sentiu o Espírito Santo Preenchendo seu coração Marcando o início de sua libertação E conversão ao cristianismo Após sua conversão Mastral enfrentou muitas retaliações E perseguições de satanistas Anos depois Seu filho de 15 anos Entrou em depressão profunda E se suicidou Meses depois Sua esposa também entrou em depressão E faleceu de parada cardíaca Apesar de tanta dor Daniel Mastral nunca parou de atuar Na obra de Deus Alertando sobre a realidade de Satanás E dos espíritos malignos Conforme a Bíblia diz em 1 Pedro 5.8 Sede sóbrios Vigiai Porque o diabo Vosso adversário Anda em derredor Bramando como leão Buscando a quem possa tragar Nos últimos tempos Mastral se envolveu com pessoas Que alegavam ter abandonado o satanismo E migrado para outras religiões Como a cabala judaica Em um vídeo Mastral afirmou que uma dessas pessoas Acreditava no mesmo Deus que ele E que deveria haver unidade Entre as religiões Ele reforçou a importância da união Dizendo que o que está por vir É muito sério E pode vitimar muitas pessoas No entanto Esse discurso de unificação das religiões É alarmante Pois segundo a Bíblia Em Apocalipse 6 O anticristo surgirá Pregando paz e segurança Promovendo a união Entre religiões e governos Preparando o terreno Para seu domínio Diante disso Algumas pessoas Acreditam que a morte De Daniel Mastral Esteja ligada A um acerto de contas Com Satanás Especialmente Porque ele já havia recebido Ameaças de morte Por revelar segredos Da seita satânica Além disso Um ex-satanista Próximo a Mastral Afirmou nas redes sociais Que ele não cometeu suicídio Pois conversaram recentemente E ele estava cheio de vida As teorias sobre a morte de Mastral Continuam a circular Levantando questões Sobre o que realmente aconteceu Teorias sobre a morte De Daniel Mastral A primeira teoria Sugere que Daniel Mastral Estava sob imensa pressão E recebendo diversas ameaças De satanistas influentes Para proteger sua atual esposa E seu filho pequeno Ele teria decidido se sacrificar Encerrando assim o pacto Que havia feito com Satanás no passado Essas pessoas acreditam Que ao entregar sua vida ao diabo Mastral poderia ter rompido A maldição que ele atraiu para si E sua família Quando decidiu abandonar o satanismo E revelar a verdade Sobre essa religião maligna ao mundo A segunda teoria propõe Que Mastral foi assassinado Pelo grupo que ele traiu Ao abandonar o satanismo E se converter ao cristianismo Esse grupo teria vindo Cobrar a dívida da traição No entanto Acredito que Satanás Ou qualquer satanista Não tenha vindo cobrar A alma de Daniel Mastral Nenhum ser humano Pode vender ou negociar Sua alma com o diabo Porque a vida não nos pertence Todos nós pertencemos a Deus E prestaremos contas a Ele De acordo com a Bíblia Mesmo que Daniel Mastral Tenha se envolvido profundamente No satanismo no passado A partir do momento Em que ele se arrependeu Entregou sua vida a Jesus E mudou seus caminhos O Senhor o perdoou Lavou com o sangue do cordeiro E tornou suas vestes brancas Como a lã Conforme Isaías 1.18 Isso significa que Por mais satanista Que uma pessoa tenha sido no passado Não existe um contrato definitivo Com o diabo E não há dívidas em aberto Quando Jesus se torna Seu Senhor e Salvador Contudo Isso não impede perseguições Satanás se enfurece Quando um de seus servos Se volta para Cristo E fará de tudo Para destruir a vida da pessoa Inclusive levando-a à morte Mas Se a pessoa já tem Jesus Ela será salva E seu espírito irá Para a presença do Pai O que acredito que realmente Possa ter acontecido É o que algumas pessoas Próximas a Daniel Mastral Disseram Ele nunca se recuperou Totalmente da depressão Estava sempre com um semblante triste E carregava o peso Das mortes de seu filho E de sua ex-esposa Como se tivesse algum tipo de culpa Além disso As acusações que recebia na internet Também pesaram em sua vida Segundo esses amigos Mastral nunca soube lidar bem Com essas críticas cruéis E chegou a um ponto Tão triste e sombrio Que decidiu encerrar sua vida No local onde seu corpo Foi encontrado Estavam seu carro Um telefone celular Uma pochete E um revólver Com dez projéteis Sendo que um deles Havia sido disparado Atingindo sua cabeça As câmeras de segurança Não registraram a presença De mais ninguém na casa do escritor Sei que imagens das câmeras de segurança Mostrando o Mastral Descendo do carro Antes do ocorrido Viralizaram Essas imagens Estão um pouco tremidas Porque foram filmadas De um computador E postadas na internet Alguns afirmam Que parece que um tiro Saiu do meio do mato Sugerindo que alguém Estava na cena Mas o caso é complexo E ninguém tem certeza absoluta Do que realmente aconteceu Independentemente de como Daniel Mastral morreu A verdade é que Muitas pessoas ao nosso redor Estão tendo suas almas Sequestradas pela depressão Ansiedade E outras doenças psicológicas Espirituais ou não Elas precisam de nossa ajuda Oração e apoio Antes que seja tarde demais Como foi para esse irmão em Cristo Uma coisa muito importante A lembrar é que Jesus está voltando Estamos vivendo Em um cenário perfeito Para a chegada do anticristo Por isso precisamos Nos apegar A palavra de Deus A nossa esperança E fé em Cristo Só assim teremos Um sentido na vida Paz no coração E estaremos livres Das garras desse inimigo Que já destruiu E ainda vai destruir Tantas almas Existe um discurso bonito De paz e união Entre as religiões Que promete solucionar Todos os problemas do mundo Mas, na verdade Ele só trará mais dor E sofrimento A aqueles que não Entregarem suas vidas Ao Senhor Em resumo A morte de Daniel Mastral Cercada de teorias E mistérios Nos lembra da realidade Espiritual que enfrentamos Independentemente Das circunstâncias A mensagem é clara Precisamos nos apegar A palavra de Deus E fortalecer Nossa fé em Cristo Somente assim Encontraremos paz E sentido Em nossas vidas Protegidos Das forças malignas Que buscam Destruir nossas almas Que possamos Continuar a apoiar E orar Por aqueles Que lutam Contra as sombras Lembrando sempre Que nossa esperança Está em Jesus Diante desses relatos Gostaria de fazer Um convite especial A você Deixe sua resposta Nos comentários Você deseja aceitar Jesus Como seu único E eterno Salvador Se sua resposta For sim Prepare-se Para as mais De 8 mil promessas Que ele tem Reservadas Para você Vou fixar Uma playlist Nos comentários Para fortalecer Ainda mais A sua fé Agradeço Por dedicar Seu tempo A esta reflexão Se você gostou Deste vídeo Por favor Inscreva-se No canal Do profeta Pastor Marconi Silva Ative o sininho Para receber Todas as notificações E deixe seu like Além disso Não perca a chance De conferir A playlist Disponível no canal Onde encontrará Conteúdos Que aprofundarão Seu entendimento Sobre essas questões Tão importantes E complexas Aceitar Jesus Como salvador É uma decisão Transformadora Que abre portas Para uma vida Cheia de bênçãos E promessas divinas Ao tomar essa decisão Você inicia Uma jornada de fé Guiada pelo amor E pela graça de Deus A playlist mencionada É um recurso valioso Para todos Que desejam Crescer espiritualmente Proporcionando ensinamentos E reflexões Que fortalecem a fé E oferecem Uma compreensão Mais profunda Da palavra de Deus Inscrever-se No canal Do profeta Pastor Marconi Silva Ativar o sininho E deixar seu like São maneiras simples Mas poderosas De apoiar este ministério E garantir que você Não perca nenhum Conteúdo inspirador Cada vídeo É uma oportunidade De aprender Refletir E se aproximar Mais de Deus Compartilhe este convite Com amigos E familiares Juntos Vamos nos fortalecer Na fé E no conhecimento Das promessas de Deus Que cada mensagem Seja uma fonte De esperança E encorajamento Ajudando-nos A viver Conforme os princípios divinos E a sermos luz No mundo E no conhecimento Que cada mensagem E no conhecimento De esperança E no conhecimento E no conhecimento